A gente bebe mais água, meu lucão, mais um anual junto, pai e filho junto nesse evento maravilhoso. Bom demais, espero que vocês que finalmente conseguimos comprar a nossa pão de corujinha. Lindona aqui, abandonada no evento, linda demais, nesse modelo, sei lá que ano, eu acho que ela é modelo 2017. 2017, todo mundo tirou foto aí, mas essa daí bacana é do grupo, ontem não deu pra filmar porque a bateria acabou. Tem visto lá nas quartas-feiras na catedral, dos encontros do Encontro do Serra Bug, todos os prisos, do jeito que eu gosto. As rodadas, rodinhas de carabajo, interiorzinho brown, original, original, debaixadinho, um postido de Gustavo Ramadas. E a pão dele do Serra Bug, acho que não deu pra filmar isso aí, olha. Essa brazuca também, da galera do Serra Bug, maneiríssima, já tá ficando noite, difícil de mostrar, mas a beleza dela salta aos olhos, bonito demais. Cai a noite, vai muita gente embora, mas muita gente ainda continua por aí no evento. Furgão, muito bem reformada, lisa demais. Olha as rodas, hein? Um luxo. De Petrópolis mesmo, toda reformada. Muito gosto de ver. Ah, bora! Fusquinha Mini, fusquinha direto. The Guys Monkey, um fusquinha cortado, encurtado, e ao lado um com as castelinhas 13, visual totalmente despojado, do luxo, da riqueza, e tá aí, feliz da vida aí, fusquinha inteiro aí, lindo, a Kombi do Bruno, essa é a Kombi do Bruno da The Dark, que a gente viu na estrada parada lá, agora já chegou aí no evento, ela era um hat look, e ele mudou aí o estilo então, e colocou, fez uma reforma, colocou ela toda linda e chique, ela foi reformada na mesma oficina que o meu fusca foi reformado pelo Jorge, aquele que eu encontrei lá em cima, que eu abracei ele, dono do Chevette Prata, foi o mesmo que reformou o meu fusca vermelho, e também a Kombi Corujinha do Bruno, bacana demais, hein? O carro dos duques, um splitzinho, um oval, perdão, é bem antigo pelo interior, né? Deve estar sem placa de identificação, mas aí, umas rodas Zemp lindíssimas, espelho no friso dianteiro, interior caprichado, duques reunidos, viaturas muito bacanas, e como quase todos eles, com carros socadíssimos no chão, bacana, viatura do Felipe, mais um fusca dos duques, cinco furgos cromada, lindíssima também, teto ragatope, interior clarinho, e oito, tirei, ontem eu tava sem a bateria, então eu não consegui filmar essa Kombi daqui, tá sempre presente nos eventos, também muito bonitinha, bem inteira pro ano, né? Aparentemente não reformada, então, bacana de se ver. Galera, indo embora, todo mundo lá na fila e o nosso carro tá ali, ó. Continue, agora tem que esperar o Lucas voltar pra cá. Ó, chegou lá o Gustavo Henrique Ramadas, é assim que ele gosta de ser chamado lá, ó. Show, confraternizando com a galera aí do Serra Bank, de um dos veículos mais bacanas, ultra mega rebaixados, sabe-se lá como é que esses moços riscam o asfalto por onde passam, mas com muita paz e alegria e amor no coração, só viatura, bacana, meu irmão. Bacana demais, linda viatura, parabéns, meu irmão. Obrigado. Tô até com... Vocês tem medo de altura também, não tem? Pô, bacana demais, hein? Show. Bacana demais isso aí, rebaixado com as rodas originais, uma mega tala na parte de trás, com uma tala gigante na traseira lá. Olha que bonito, show. A criançada no Fusca, todo mundo feliz, aê! Quem tá feliz aperta a buzina. Liga lá, Lucas, liga lá a buzina lá pra... Cadê a chave? Procurar a chave aqui do carro pra poder tocar a buzina, né? Aqui. Olha pra cá, olha pra cá. Olha lá, criançada. Lindo demais esse verde folha, rebaixadaço, com as rodas cromadas aí, parabéns. Lindo demais. Nota 11, se eu der 10 eu tô sendo injusto. Parabéns. Opa! Peraí, só pode filmar até a parte do meio do corpo, porque ele falou que ele não quer aparecer nas nossas filmagens. Tá bom, amigo? Beleza. Dá chave geral. Hã? Dá chave geral. Chave geral? Chave geral, coloca chave geral que todo mundo quer passear de Fusca. Pô, já tá acabando? Já. Eu também cheguei tarde hoje. Almocei com a família. Eu tenho que ir pra onde eu tô com a tua parede, tá bom? Vai lá, fica à vontade. A gente se fala daqui a pouco. Agora vai, hein? Agora eles foram pro interior do Fusca. Estão se deliciando com a buzina. Vai, Felipe. Toca a buzina. Vai, Felipe. Aperta com vontade aí. É aqui, ó. Isso. Bacana demais essa criançada aí, ó. Ah, gostou, né? Aperta com vontade. Se você não acredita que esses carros rodam nessa altura, estão eles aí, ó. Funcionando a todo vapor e já vão embora. Ai, que luxo. Linda Kombi pensou em som automotivo, em surfilme, em pessoas bacanas. Amigo bicho que criar, fazer a sua criação. Estão eles aí, felizes e contentes. Todo mundo na viatura. É o Antônio, tá lá dentro. Olha lá o Antônio, feliz e contente lá. Vão eles, vão com Deus. Mais um bom evento. Vamo nós. Turma indo embora, tem uma veemaguete aí de 35 por 28 milhas. Vendendo. Vendendo. 67. De 35 por 28. Vistoriado 2017. 67. Pá, 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 pá. Valeu, galera. Ó, riscou no chão, hein. Um belo exemplar de Kombi. Bateu. Bateu. 50 mil reais. 50 mil reais. Aceitando troca por carro de maior ou menor valor. Bacana. Aí sim, hein. Fordinho em 1929, hein. Aí é onda, hein, Lucas. Hein? Nesse troca do Opala. É, quem dera. Tu tá querendo trocar o Opala nele? Se inteirar mais um dinheiro, ele falou que aceita a troca em carro de maior ou menor valor. Será que aí sobe lá em casa, hein? Na hora de ir embora, a gente encontra aí ainda na exposição uma linda corujinha. Placa de Petrópolis, rebaixada com rodas emp. Bonita demais. Com coelho. Com vidro safari. Já sendo preparada. Show, hein. Parabéns. Linda demais. Sendo preparada aí pra ir embora. Com cortininha. Os produtos todos dentro. E vamos que vamos. Show de bola. Parabéns, tá. Valeu. Esquentando os motores. Muito bonita essa. Gostou, Lucas? Gostou. Olha ela. Gostou. E vamos em torno de saída. Vai de castelinho. Vai do velho ao novo. Então vamos embora. Mais um anual Serra Bugs. O nosso Fuscão aí no meio da arena. Eita, Fuscão 68. É você que traz nossa alegria. É na sua companhia que a gente sente muita felicidade. Olha o meu Lucão chegando aí. Oi, beleza? Ele aí, que é o meu futuro piloto do Fusca chegando aí. Muito feliz aí por ser o meu parça. Vamos embora. Vamos pegar a chá, botar o esquema todo aí. Vamos embora. Valeu. A gente bebe mais água, meu Lucão. Mais um anual junto. Pai e filho junto nesse evento maravilhoso. Bom demais. Espero que também tenham gostado. Um abraço para todo mundo e... Valeu. Até mais. Fui. Agora caiu a noite. O último dia do Serra Bugs. Então vamos embora. Excelente anual. E agora a gente vai voltar para casa na segurança e na paz de Deus. Estivemos com bastante amigos. Reforçamos então nossos laços de amizade. Nossa... Fomentamos nossa paixão pelos antigos. Em geral. E agora a gente vai embora, né? Mais um excelente anual. Até a próxima. Alô. E vamos embora. Ainda tem muita gente aí, hein? Vamos lá, Lucão. Olha, ó. Ainda tem fusquinha, pulminha. Vambora. Chega por hoje. Então vou terminar as imagens com a compra do Fábio, do Serra Bugs. Vou ver se ainda consigo gravar um vídeo inteiro com ele dando uma voltinha nessa come. Abraço para todo mundo e até mais. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.